Fala amigos do canal MyPass, sejam todos bem-vindos, eu me chamo Edson e estamos aqui no canal MyPass para a nossa estreia na Master Liga Feras do Pés galera, pois é, e hoje vai ser nosso primeiro jogo aí contra o Vinícius do Boca Juniors Pois é rapaziada, então já chega chegando, deixando aquele like e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Vamos que vamos aqui rapaziada, nosso primeiro jogo e tá aí os dois times perfilados em campo galera Pois é, o Boca Juniors aí vem com De Gea, Matiu, Savick, Sá, Esquerdó, Souza, Nandê, Sussu, Izigni, Pedro e Lewandowski Onde a gente com esporte vem de Chimacho, Dedé Diupi, Lissestein e Wendel, Nayagolan, Upson, Marco Asensio, Quadrado, King e Al Soma Esse é o time do esporte que vai estar aí na disputa hoje pela primeira vitória galera, primeiro jogo, rodou o melão Tá aí, vamos que vamos O time do Boca Juniors ali com o Vinícius já vai tentar atacar ali já A saída de bola é muito perigosa, aí um bate e rebate ali, sobrou a bola Então vamos que vamos, um contra-ataque aqui Já tocamos a bola de novo, Quadrado Tocou pro King, vai dar voltando ao Soma Balançou Gol É do esporte E abre o placar ao Soma Para o esporte O Vinícius já vem ali com tudo hein galera Já vem ali já tocando a bola Tocou a bola no Nandês Nandês pro Pedro Tentou o susto ali, não deu certo Nayagolan já tenta fazer a ligação direta ali E galera, eu vou contar pra vocês O jogo tá muito equilibrado, vocês tão vendo aí ó Vai embora o Quadrado galera Foi embora o Quadrado ali Na linha de fundo, deu voltando Por pouco O Soma ali não Chega na bola, ele é um Enzima Cabeceador ali E quase o esporte Amplia o placar novamente aí ó galera Vocês viram aí Mais um chute de fora da área Que que é isso Que pressão o esporte tá metendo aí No começo do jogo O Vinícius tenta responder O jogo é lá e cá O jogo não para Frenético aí galera Então Vamos que vamos Tá aí, já tomou a bola o Dedé Dedé aí a contratação do esporte De última hora Conseguimos contratar o Dedé Muito bom jogador Enfim galera, vamos que vamos Olha lá, tentou a cavadinha por cima Dedé tocou a bola pra Chimacho Chimacho já deu ali a bola O Asensio Já tocou Né Trabalhamos ali a jogada Com o Antio Rapidíssimo ali Nosso estilo de jogo é esse É o contra-ataque E tá aí galera Vamos que vamos Pra cima do time do Boca Júnior aí Do Vinícius Que É É um dos favoritos aí Né A subir Pra primeira divisão Lembrando que Estamos na série B galera E vamos que vamos Tentar subir aí Classificar Né Se classificam 10 E quem sabe a gente não Possa estar lá Entre esses 10 Mas vamos que vamos aqui Já tocou pra o Vai, vai Chega Chimacho Já tocou a bola Não Chimacho tocou a bola Errado Voltou pra Lewandowski Balançou Tá na rede E é o gol de empate Do Boca Júnior O Lewandowski não perdoou E já veio o Sport ali Novamente Tocou O Antio Tocou pra soma Quadrado Quase A bola sobra O jogo não para galera O jogo tá frenético É lá e cá O Vinícius não se entrega Levou o gol E foi pra cima Já empatou ali Né E Vamos que vamos Rapaziada Tá aí O Quadrado Foi embora Era pra ter chutado No gol Quadrado Não é assim que Alicinei Garotinho Mas vamos que vamos Rapaziada Vamos aqui Olha o Pedro O Sussu Tocou pro Pedro Foi embora o Pedro Foi embora o Pedro Tocou na passagem A marcação ali É boa Tocou ali Balançou Gol É do Boca Július Virou com o Lewandowski Olha lá o Sport Já vem ali Tentando dar resposta Foi falta o Juiz O Juiz não deu nada ali Se fosse falta Seria pênalti Né Infelizmente ele não deu E tá aí Agora ele deu falta Onde era pra ele ter dado falta ali E deu falta A favor do Boca Júnior Falta para o Vinicius Cobrar Vamos que vamos 33 minutos Já decidiu o primeiro tempo Galera Tá aí O Dedé Diup Roubou Foi embora Com o Quadrado Tira a zaga Vai tocando Vai tocando Foi embora o Pedro Foi embora o Pedro E quase Roubou a bola de novo Tira essa bola daí Conseguiu afastar a zaga do Sport ali Já tentou lançar ali com o King Foi embora o King Bateu Pra fora Perdeu A grande oportunidade do King Canal MyPay Sempre com você Oferecimento Master Liga FDP Onde o fera É você Venha Participe Tentou ali o O Vinicius Tentou já Um contra-ataque ali Né A gente conseguiu roubar a bola novamente E É isso galera O jogo tá pegado Tá lá e cá O Vinicius conseguiu virar o jogo aí 2x1 Pra o Vinicius Vamos tentar Vamos tentar Fazer o gol de empate Pra virar o jogo Defende o goleiro Fez uma belíssima defesa O De Gea Salvando Que seria o nosso gol de empate Vamos lá Quadrado pro escanteio O De Gea O De Gea Tira a bola Vai sobrar pro quadrado de novo Já vai lançar na área Tira a zaga novamente Sobrou de novo Bateu Pra fora Nayagolan Nayagolan Chutou um balaço Galera Quase empate o jogo 44,50 Será que a gente vai dar Acaba o primeiro tempo Vamos aos comerciais E já voltamos Loja Edifier Quase que sai a jogadinha Sozinho ali Sozinho ali Vai lançou Bateu Na trave Na trave A bola Tentou ali Possa O goleiro Defende E que pressão De novo A bola sobrou pro quadrado Voltou novamente Voltou pro quadrado Tira a zaga De qualquer maneira ali Quase que saiu o gol de empate Marco Asensio Já roubou a bola de novo Tocou pra quem Al soma King Tocou pro quadrado De novo De primeira Ufa E a tiro de meta Apenas para o Boca Juniors Que pressão é essa Meu amigo O Boca Juniors O Vinicius está acuado Ali atrás Ele tenta sair agora Mas está acuado É pressão Do canal Aipés Do time do esporte Vamos que vamos Al soma Passou pelos dois Passou de novo Bateu Balançou Gol É o gol de empate Do esporte O garotinho Al soma Empata o jogo Dois a dois Galera Então vamos que vamos Aí ó O juiz Marcou falta Enfim o esporte Empata Depois de uma pressão Muito grande Né Ele consegue fazer O segundo gol Cartão amarelo Aí para o Huckson E vamos que vamos O Nandês Já toca a bola Ali Tocou Para o Levandóvis Que é escanteio Desvia a bola Uma jogada Ensayada Do Vinicius A gente não esperava Essa jogada Ensayada Mas enfim Ele vai tentar A bola no primeiro Pau A bola sobrou Para o Nandês Roubamos a bola Vamos agora No contra-ataque Especialidade da casa Galera Que é o contra-ataque Rápido Tá ali Opa A bola sobrou Votou Ximaxo Dá o chutão Para frente E não quer saber De brincadeira Aqui não Aqui não Já lança a bola Ali para o King Já votou Para o Soma Sabe que chega Com tudo Soberano ali Afasta O perigo E ele tenta Envolver o time Do esporte Ali o Vinicius Tá aí galera 68 minutos Do segundo tempo Claro Que é do segundo tempo Né Edson E 2x2 no placar O Vinicius Tenta envolver Aí A gente Roubamos a bola Novamente Perdemos Tomamos a bola E é um tomo E recebe Muito grande Aí ó Roubamos Perdemos Roubamos a bola De novo E assim Tá o jogo É um perde e ganha Que Deus nos acuda Tá aí Tocou Passou Ele não caiu Nessa jogada De 1x2 Conseguiu roubar A bola Olha o que é isso Galera Que bate e rebate É esse O esporte Não aproveita A oportunidade Lançou Por cima Chega Murilo Ele apertou Start ali Galera Com certeza Vai fazer Alguma modificação Ali no time Né Wendel Tá aí Tocou a bola Passou Por King Quase Que a bola Que a gente consegue Chegar na bola Galera Por pouco Por pouco A gente não consegue Aí E tá aí A bola sai Para o lateral Ele fez Alguma substituição Aqui Vamos ver Quem saiu Saiu Nandês Entrou Pelegrini No time Do Boca Juniors Saiu Susso Entrou Max Lopes Essa foi a substituição E no esporte Saiu King Entrou Martínez Para tentar Fazer o gol Da vitória E sair Com os três pontos Então vamos Então vamos que vamos Para cima Quem será que vai sair Com a vitória Que jogão Quatro gols já E até agora Nada de De virada de novo Olha aí Pode sair o terceiro Agora com Com ele Com ele Ao soma Que defesaça Do De Gea Salvando O Boca Juniors Mais uma vez Tá ali Escanteio Agora Vai partir Para a bola De Cuca Legal De Gea Pega Opa Saiu errado Ali Tomou a bola De novo O esporte E toma e toque Toma e toque Para cima Para baixo Tocou Para trás Bateu Tira Zaga Que sufoco Amigo Que sufoco Do esporte No No time do Boca Juniors Aí o Vinícius Tá bem acuado Tocou ali na frente E o juiz Marca falta Canal IPEZ Sempre com você Oferecimento Traga emoção Para os seus jogos Contrate o narrador Digital Vilmar Lins Locutor E já tocou a bola ali Vamos que vamos Aqui seguindo o jogo Né Foi outra falta Aqui ó O juiz Já deu outra Falta Agora para O Boca Juniors Que vai ali Para a cobrança 89 minutos E a pressão Agora vai ser Do lado do Boca Juniors Para tentar fazer O gol Da vitória Geralmente Sempre acontece Gol Nesses minutos Finais Sobrou Para o Levandóvis Que chega De up Ali Afasta o perigo A bola vai ali Para frente 92 Fim de papo Galera Está aí galera Estranhamos com empate 2x2 Foi um placar aí Que foi justo Né Ao mesmo tempo Não foi Porque a gente Criou várias Oportunidades De gol O De Gea Salvou ele Várias Salvou o Vinicius Várias vezes Do gol Né Então tivemos Muito mais Chances De sair com a vitória Do que o próprio Vinicius Mas valeu O Vinicius joga muito Está aí ó A falha bizarra Do Schmeichon Que o Levandóvis Que não perdoou Né O Vinicius ainda Chegou a fazer 2x1 Enfim Foi um jogaço Um jogo aberto Onde os dois Estavam atacando Enfim Foi muito bom E lembrando Rapaziada Todo dia Ao meio dia Aqui no canal Terá um jogo Da Liga Fechou? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam aí Fechou? Um grande abraço a todos Até a próxima Se Deus quiser Fui! Tchau